Pois é, a Juliane Lacerda Lima, de 36 anos de idade, que é a dona do salão de beleza ali, foi invadido pelo bandido. Ela fraturou a coluna, precisou ser internada no mesmo dia ali no Hospital de Urgências de Goiânia e já passou por uma cirurgia. Os médicos disseram que agora é preciso observar ali, né, ver como ela vai reagir ao tratamento pra saber se ela realmente vai poder voltar a andar. A Juliane disse que não sente as pernas, mas ainda assim ela contou que não se arrepende do que fez de ter se jogado ali do primeiro andar do prédio. Pra gente lembrar dessa história, né, esse salão de beleza fica lá no setor Parque Oeste Industrial e no dia 29 de janeiro a Juliane e uma funcionária trabalhavam nesse salão, a porta estava aberta, quando esse homem que a gente vê nas imagens ali chegou de bicicleta, armado com uma faca, colocou as duas ali pra dentro, trancou as duas e anunciou o assalto. Além disso, ele pediu pra que elas baixassem ali as calças pra cometer o estupro. A funcionária, desesperada ali, tentou negociar com ele, mas não conseguiu e acabou cedendo, baixou ali a roupa, né. Só que a Juliane, num ato de desespero, saiu correndo, subiu ali as escadas e se atirou, como a gente vê na imagem ali, do primeiro andar do salão, Manuela. A gente vê que ela cai ali de mau jeito e na hora acabou fraturando a coluna. Esse homem fugiu de bicicleta e ainda não foi capturado. A gente tem, inclusive, uma fala da Juliane ainda no hospital. Ela segue internada lá, né, em recuperação, aguardando pra saber como que vai ser todo esse tratamento, se ela vai poder voltar a andar. Vamos ouvir o que ela fala. Eu ainda tô no uvo, fiz a cirurgia da coluna, né. Não movimento da cintura pra baixo, eu não movimento. Eu sinto as pernas, passa a mão, eu sinto que tá passando a mão. Mas eu não movimento, eu não consigo movimentar nada. E agora descobriu dois calcanhares quebrados, tá os dois quebrados. E eu tô aguardando a resposta da equipe médica, pra ver se a gente vai fazer a cirurgia, se tem necessidade ou não. Eu não arrependo de ter feito o que eu fiz, eu faria novamente, com certeza. Porque foi o que nos livrou, livrou eu e a minha amiga, né, minha funcionária, de alguma coisa pior, né, do estufro, ou às vezes até matado uma de nós, ou nós duas. E como eu não pensei na hora, foi bem, é no desespero mesmo eu pular e eu pularia de novo, com certeza. Eu não arrependo. A gente não tem previsão de voltar a andar, os médicos não conseguem me dar essa resposta. Eles falam que depende, né, da minha recuperação, de fisioterapia, porque foi uma lesão gravíssima na coluna. Mas eu tenho fé que eu vou voltar a andar sim.